Tudo bom, pessoal? Vamos falar aqui da equação de Bernoulli e da sua aplicação em sustentação, ou seja, na aerodinâmica. Bernoulli, na sua equação ligada à hidrodinâmica, ele trata da relação entre pressão e velocidade dentro de umas determinadas características de um fluido, que seja incompressível, viscosidade nula e tenha um regime estacionário, como estão aqui indicados nesse cantinho aqui. Bom, a equação dele leva em consideração a pressão, mais a densidade do fluido, a gravidade e a altura, ou seja, essa primeira parte da equação é a energia potencial. A segunda parte é a energia cinética. Essa relação entre energia cinética e energia potencial é uma constante. Então, essa segunda parte que tem a densidade vezes a velocidade ao quadrado é a nossa energia cinética. Então, o que acontece basicamente? Você tem um fluido aqui entrando nesse sistema. Como há uma área mais estreita, você vai ter uma maior velocidade do fluido. Isso aqui está ligado à equação da continuidade de uma massa. Então, essa maior velocidade leva a que haja uma menor pressão. Já essa é a segunda parte do vaso. A área aumentou, essa área aqui aumentou a 2. A pressão vai aumentar porque a velocidade aqui vai diminuir. Então, isso tudo dá o equilíbrio nessa equação envolvendo energia potencial e cinética. Quando a velocidade aumenta, a energia cinética aumenta e a energia potencial diminui. Na segunda parte, quando a velocidade diminui, a energia cinética diminui e a pressão aumenta, aumentando a energia potencial. Isso que a gente vai ver na sustentação é o efeito Bernoulli. Se a velocidade de uma partícula de um fluido aumenta, enquanto ele se escoa ao longo de uma linha de corrente, a pressão do fluido deve diminuir e vice-versa. Isso que nós conversamos agora. Isso vai ser usado na sustentação das asas, na aerodinâmica. Então, você tem aqui a pressão nessa asa. Aqui, a construção dela permite que haja uma maior velocidade na parte de cima. e isso dá uma menor pressão e uma menor velocidade na parte de baixo. Isso gera uma maior pressão, fazendo que haja um movimento para cima. Existem outros movimentos aí de arrasto que nós não vamos conversar sobre. Mas, a equação de Bernoulli dá essa ideia. Então, o avião sobe, porque a pressão embaixo da asa vai ser maior que a pressão em cima da asa. Lembrando que tem essa força de arrasto também. Tem que haver um movimento. Então, esse é o efeito Bernoulli. E isso está ligado, como está aqui descrito, na aerodinâmica dos aviões. Certo? Vamos ver o simulador VASCAC, que mostra isso para vocês. Vamos lá ver o simulador VASCAC. Está aqui o simulador. Nós temos a possibilidade de simular aqui o efeito. Vamos, já já, ver o movimento. Observem aqui o modelo aerodinâmico e a sustentação. Olha a indicação do fluxo de ar na parte superior, a velocidade é maior. Observem aqui os pontinhos azuis. Tirar aqui o som. Então, os pontinhos azuis são mais rápidos na parte de cima do que na parte de baixo. Com isso, e baseado nos princípios de Bernoulli, você vai ter a sustentação. A pressão embaixo vai ser maior que a pressão em cima. É isso, pessoal. Até a próxima. Dê seu like. Se inscreva. Ajude aí ao nosso trabalho. Tchau. Tchau.